Neste último domingo, dia 25 de março, na localidade de Saracura, centenas de pessoas foram prestigiar a final do campeonato de futebol entre as equipes do Paraíso e Salaminho. A equipe UFD Unidos Fazemos a Diferença do Paraíso levou a melhor na partida e venceu o jogo por 4 a 1. Várias autoridades estiveram presentes e falaram da importância do esporte em nossa região. Uma grande festa, né? Conseguir realizar a final de um campeonato com um público desse e um povoado relativamente pequeno não é fácil. Eu estou vendo isso aqui um grande sucesso, a final do campeonato de sua site, né? Bom campo, bom terreno, igual o nosso estádio lá de Serra Holândia. Eu aqui estou numa condição mais favorável, né? É que aqui eu pude torcer para o time da minha terra, né? Que em Saracura é um povoado vizinho aqui do nosso município, que a gente tem um carinho, mas me senti mais à vontade aqui. Me senti à vontade aqui para torcer para o time do Salaminho, que infelizmente não foi campeão. Mas a gente, assim, tem um importante também a participação, né? E mereceu o time, a equipe de paraíso campeã, né? Ganhou com a diferença de gols significantes. Fez juiz o título. E parabéns do Willian aí, que tomou a frente aí dessa equipe. Hoje eu estava torcendo para o Salaminho, viu? Hoje eu estava. Mas é assim, né? Futebol é isso, né? Um ganha, não dá para os dois ganharem. Um ganha e outro perde. Primeiro é a boa integração entre os dois municípios vizinhos, né? Dizer assim, o município de Serra Holanda com o município de Jacobina e duas comunidades importantes fazendo essa disputa aqui, esse futebol tão bonito aqui, né? O jogo, é preciso manter um pouco de calma para trabalhar a bola. Você vê aqui que tem pessoas de toda a região aqui participando. Porque a dificuldade é grande. Então, além desse futebol bonito que está sendo feito aqui agora, nesse momento, vai aparecer no final do jogo, por exemplo. Essa interação entre as pessoas, as comunidades, dos 500 mil reais que já foram alocados do recurso do governo federal para a construção da arquibancada, porque era um anseio antigo, né, dos torcedores de Serra Holanda, dos esportistas, enfim, de toda a população do município de Serra Holanda que há muito tempo buscavam aquilo ali. Então, nesse momento, eu quero convidar meu amigo que era assim, aqui, para fazer entrevista com ele. É uma pessoa esportista da nossa comunidade, felizmente, ele não foi convidado, mas ele veio, e eu fico muito feliz com ele, de coração bom, que eu dei alguma matéria feita com ele. Esse ano, mais uma vez, com a presença de Bobô, agora está sendo construído um ginásio de esporte lá em Serra Holanda também, que é um anseio também, especialmente dos jovens esportistas do nosso município, e o esforço que o município está fazendo é no sentido de fazer o futebol cada vez melhor, e é isso que o povo brasileiro gosta, que o povo serrolandense, que já convidado para a equipe de Saracura. Mas, durante toda essa vida, muitas conquistas, nós conseguimos, é uma prova disso, que da minha turma que começou nessa época, o único que está ainda jogando na mesma equipe, ou na turma jovem da nossa comunidade, sou eu. Então, não é por termosia, né, porque eu ainda acho que ainda tem condição de estar ocupando esse espaço que estou. Eu quero homenagear também a você, João, pelo fato de ter lutado com poucos recursos e conseguindo realizar o campeonato em qualquer comunidade. Eu quero agradecer às pessoas que tiveram os seus transportes à disposição, para que todos os jogos estivessem aqui trazendo torcedores e emprestigiando o nosso campeonato. Então, mais uma vez, eu quero dar os meus agradecimentos pela oportunidade, é uma honra, é verdade, a gente fica feliz porque domingos estivemos lá em Serra Holândia, no município de Serra Holândia, tivemos também uma final muito bonita, muito disputada, a seu convite, mano, eu fui, seu amigo Guina, que é o presidente da liga lá, e aqui também está sendo diferente, uma localidade pequena, uma localidade pequena, mas com pessoas que gostam do esporte, e veja aí como é que está hoje o campo repleto de pessoas. E a gente sabe que o esporte tira os jovens da hora, tira os jovens da hora, tira os jovens do alcoolismo, que a gente puder ajudar como vereador, como político, a gente ajuda para fazer esse exemplo aí para esses jovens de Saracura. A gente vem do esporte desde criança, você mesmo, Manel, é um exemplo, levou o esporte de Paraíso, para fora do nosso município, para outros estados recentemente, tivemos na Paraíba levando o futebol de Paraíso, e eu sempre gostei do futebol antes de me tomando a vereador, e como hoje tem uma condição de ajudar mais o esporte não só de Paraíso, mas de todo o município de Jacobina, a gente tem um médio esporte para não só o futebol, mas diversas outras modalidades, a gente pode dar nossa contribuição, porque é importante a prática do esporte para os jovens. Tô muito feliz de estar aqui participando da final desse campeonato, que a gente ajudou o Runinho na comunicação, anunciando aí esse campeonato. Nesse momento o jogo vai voltar a rolar. Já que Saracura tem muitas pessoas aqui de Ser Rolando, de Ser Rolando, de Ser Rolando, que moram aqui no município de Ser Rolando. Além disso, a Rádio Rota FM pega super bem aqui, e a gente apoiou o Runinho desde o início desse campeonato, a gente apoiou, falava que vieram os jogos, Runinho passava a lista dos campeões. Pronto, rola a bola nesse momento! Tô muito feliz por estar aqui hoje, e tenho que parabenizar o Runinho e todas as equipes que participaram, principalmente as equipes que estão fazendo aí a final desse campeonato, você é que eu tô muito feliz. Eu quero pedir a organização pessoal aí, de Ser Rolando pra ficar fora da borda. Eu acho que futebol realmente tem que estar sempre em primeiro lugar, porque afasta os jovens das drogas, do alcoolismo, então isso aí é sempre bom. Eu como comunicadora da Rádio Ser Rota FM, eu sempre gosto de apoiar realmente futebol, nem só de Ser Rolando, mas de toda a região. Muito bom, campeonato extraordinário, campeonato lindo, maravilhoso, essa final tá linda. E faz com que a gente, como toda a cidade, como toda a região, venha a brilhantar mais ainda essa final. O jogo tá lindo, maravilhoso, que faz com que a gente cresça o esporte da nossa Serra Holândia, da nossa Jacobina, de Paraíso, Salaminha, de Nova Holândia, toda a nossa comunidade aqui, da nossa micro e macro região. Tá de parabéns o esporte da nossa micro e macro região. Não, tá de beleza.